Olá, artistas! O impressionismo foi o estilo que marcou o início do período da história da arte, que costumamos chamar de arte moderna. O nome do movimento derivou de uma obra de Claude Monet, chamada Impressão, ou Nascer do Sol. Claude Monet, que por sinal, foi um dos maiores expoentes desse estilo de pintura. O impressionismo surgiu na segunda metade do século XIX e não foi muito bem aceito inicialmente na Europa. O motivo é que os estilos vigentes nessa época eram o neoclassicismo, romantismo e o realismo, estilos estes que pregavam a perfeição e o realismo dos traços. Como aconteceu sempre na arte, os estilos que sucedem em outro costumam romper os costumes existentes. E com o impressionismo não foi diferente. Além de ver a realidade de uma outra ótica, o impressionismo tinha um estilo de pintura muito peculiar, com pinceladas densas para criar um alto relevo proposital nas pinturas. As obras apresentavam sempre um forte componente de cor e luz. Apesar de negligenciar a forma em favor da cor, os artistas impressionistas continuavam com a preocupação de retratar a realidade, normalmente baseada nas paisagens naturais. Outra característica dos artistas impressionistas era o volume de produções, pois era comum um artista produzir centenas de pinturas em poucos anos. Entre os artistas impressionistas mais importantes, posso citar Claude Monet, Eduardo Manet, Augusto Renoir e Edgar Degas. Obras como o Femme ao Jardin de Monet, Olímpia de Manet, o baile de Moulin de Lagalé de Renoir e o retrato da família Beléry de Degas são alguns exemplos do esplendor do impressionismo. O impressionismo não foi só um estilo artístico da moda e passageiro, pois influenciou toda uma geração de artistas que continuariam o legado deixado no estilo chamado de neoimpressionismo. Este foi mais um vídeo do quadro História da Arte. Partilhem este vídeo e acompanhem as novidades do mundo da arte e cultura, que trago todas as semanas com muito carinho. Até já! Artes, Mona Lisa, artes para todos!